Tudo bom, pessoal? Vamos lá, continuando aqui ainda, acabei de lavar o carro, vamos fazer um outro vídeo aqui na sequência para a gente conversar sobre visto E2. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho percebido que essas pessoas têm um perfil um pouco diferente e que talvez esse perfil possa trazer para elas um visto um pouco melhor, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. E aqui já fica a minha sugestão para vocês. Quando conversarem com um advogado de imigração, vão com o copo vazio. Não chega lá com o copo meio cheio e muito menos com o copo cheio, tá? Porque muitas vezes você já diz para o profissional o que você quer e você não passa para ele a informação que ele precisa para diagnosticar qual é o melhor para você. Então, é muito comum as pessoas virem conversar comigo e eu falo, ó, faz o seguinte, eu vi que você escreveu aqui que você quer um visto E2, mas faz o seguinte, esvazia o copo, me dá a informação, deixa que eu processo essa informação e aí eu vou dizer para você o que pode ser melhor, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu na semana passada. O visto E2, para quem não sabe, vou explicar antes aqui. O visto E2, para quem não sabe, é um visto que é concedido para os Estados Unidos, para cidadãos de países que façam parte do Tratado de Navegação e Comércio. Esse tratado, ele vem sendo assinado individualmente pelos países, né? Há muitos anos nós temos países que em 1960 e pouco, se eu não me engano, foi quando começou isso, então é antigo. E ele permite que, mediante um investimento, este cidadão faça um aporte financeiro dentro dos Estados Unidos, invista num business e nesse business ele acabe sendo o gestor desse negócio e consiga um visto de trabalho chamado visto E2, tá? E de elefante, número 2. Esse visto é um visto quinquenal, ou seja, o visto tem 5 anos, mas o status desse visto é bienal, ou seja, a pessoa precisa sair e entrar novamente ou pedir uma extensão a cada 2 anos desse visto, certo? Para manter o status. Então vamos lá, o que aconteceu nesse caso aí? Vou explicar para vocês. Eu conversei na semana passada com um médico. Ele já tinha aí 25 anos de experiência, um médico muito renomado, muito... O currículo dele muito bom, ele se graduou, fez pós, fez mestrado, publicou alguns artigos, inclusive numa pesquisa que ele próprio desenvolveu, uma metodologia que inclusive ele patenteou. Então tem uma série de coisas aí, de pesquisa que ele fez, que foram muito bem reconhecidas e foram inclusive publicadas, né? Ele dá aula já há 8 anos numa universidade em Portugal, ele dá aula no Brasil também, ele já foi chamado para fazer palestra em 6 países, é uma pessoa extremamente bem... pessoa bem colocada, vou dizer a palavra em português, mas bem colocada profissionalmente, tá? Então, quando ele veio falar comigo, ele tem uma filha de 19 anos, e ele veio falar que ele queria fazer o visto E2, para ele, para a esposa, para a filha e para o filho de 16. Quando eu vi esse currículo dele, eu enxerguei que o visto E2 não era o visto adequado para ele. E ele já tinha conversado com outro escritório, e o outro escritório disse que, perfeito, como todos ali, todos tinham a cidadania italiana, não precisaria que todos tivessem, bastava que o aplicante tivesse, essa é uma outra dúvida que muita gente tem, mas, como todos ali tinham, tranquilo, né? Mas aí o que acontece? Ele tem um perfil para um outro visto, ele tem um perfil, um EB2, tranquilo, talvez um EB1, também tranquilo, né? Precisamos ver o resto da documentação, pedir para ele mandar essa documentação para a gente analisar aqui, eu e meus sócios, para a gente poder efetivamente diagnosticar e dizer, olha, bacana, cabe isso ou cabe aquilo. Mas por que o E2 não é o melhor caminho para ele? E eu nem culpo o advogado com quem ele conversou, porque muitas vezes, assim como ele chegou em mim, falando, olha, eu quero um visto E2, eu quero montar esse business. Ele chegou muito preparadinho para a coisa, sabe? Eu quero fazer isso, já está aqui certo, já fiz isso, o dinheiro está aqui, o negócio está ali, eu quero montar aqui, já vi o que eu fiz, já fiz a pesquisa. O advogado fala, pô, bacana, já que você está se autodiagnosticando aí com isso, vamos fazer o trabalho. E talvez ele nem tenha passado para esse advogado essas informações, que eu sempre peço para as pessoas me passarem tudo, tá? Então, muito provavelmente, ele ia fazer a aplicação desse E2, vamos dizer que ele faça agora, imediatamente, se ele fizesse agora, imediatamente, talvez ele pegasse esse E2 aí até o começo do ano que vem, entre montagem, agendamento e tudo mais, quando ele pegasse esse E2 até o começo do ano que vem, a filha ia fazer 20 anos. E o E2 só permite para filhos menores de 21 solteiros e não emancipados. O que ia acontecer com essa menina? Depois de um ano, ela ia ter que aplicar um E2 para ela. E para aplicar um E2 para ela, independente, seria um novo custo, um novo investimento e um novo processo, tá? Então, com certeza absoluta, o melhor caso para ele não é um E2, é talvez um EB2 ou talvez um EB1, dependendo da estrutura documental dele, repito, tá? Então, quando você for conversar com um advogado, vá com o copo vazio, passe todas as informações, anote os detalhes, anote coisas importantes. Às vezes você pode falar, não, isso aqui é besteira, mas talvez não é. Então, anote aquilo que vier na sua cabeça, o que vier de lembrança, o que vier de possibilidades que você possa trazer de informação, aquilo pode fazer uma diferença muito grande no ajuste fino de selecionar qual é o melhor visto. E se no caso desse médico couber realmente um EB2 ou um EB1, ele pega o green card, a esposa e os dois filhos também. E aí ele não precisa aplicar o E2 nunca mais, ele teria que renovar a cada cinco anos, para ele e para a filha. Então, ele não precisa se preocupar com isso nunca mais. E ele já entrega o green card para a filha de 19 anos, economizando o próximo processo que ele teria que fazer em nome dela. Certo? Então, pensem nisso. Fica aqui a dica para vocês. Se você já passou por isso, se você está numa situação dessa, anota aqui. Com certeza vai acabar ajudando muitas pessoas. Dúvidas? Deixem aqui e eu tento responder num vídeo de perguntas e respostas como eu tenho feito ultimamente. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.